Imagem impressionante da madrugada às 6h15, sobre a ponte que desabou agora há pouco. As pessoas estão na água quase congelante do rio e lutam para sobreviver, segundo a imprensa internacional. Fabio Linhares tem as informações, esse barco que acabou batendo na estrutura e derrubando a ponte que estava aberta. E tinham carros lá, tinham pessoas ali que estão sendo procuradas, né Fabio? Tinham sim, William. Nesse momento as equipes de resgate continuam trabalhando nas buscas para tentar encontrar pelo menos 20 pessoas que estão desaparecidas. Isso porque, como o William disse, os veículos que estavam passando pela ponte no momento em que ela foi atingida acabaram caindo nesse rio. E a gente está vendo aí o momento exato desse acidente gravíssimo. O navio cargueiro não conseguiu parar, atingiu em cheio a ponte. Ela desmoronou na mesma hora, uma cena impressionante. É uma estrutura que liga dois pontos da cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Foi inaugurada há quase 50 anos, tem 3 quilômetros de extensão. E nesta madrugada acabou desabando depois que foi atingida por esse navio. Então as equipes de resgate continuam no local nessa busca, nessa corrida contra o tempo, para salvar pelo menos 20 pessoas que estavam nesses carros, nesses veículos que passavam na ponte no momento em que ela desabou e que caíram nesse rio. Olha, impressionante aqui. Se a gente tiver a imagem aqui no telão, só para mostrar, comandante, por favor, aqui. Só para mostrar. Presta atenção. Se puder parar a imagem, já está parada aqui. A imagem, porque esse aqui é o cargueiro. Aqui é a estrutura da ponte. Presta atenção aqui. Vem cá, Montanha. Mostra aqui, ó. Aqui é um carro. Aqui é outro carro. Tem carro com sinalização. Tem carro que está parado aqui, ó. Tem viatura que está parada aqui. Ou seja, me parece que esta informação de que o navio estava desgovernado já era informado. E aí eles conseguiram parar. Se puder voltar de novo na imagem. Que é impressionante, comandante. A imagem é impressionante. Aqui, nessa parte, ó. Você vê que os carros não estão passando. Eles estão parados aqui. São viaturas que devem ter fechado a ponte. Senão, poderia ser muito pior. São 20 pessoas que estão sendo procuradas nesse momento. E que elas estão nessa água que é quase congelante em Baltimore, nos Estados Unidos. Né, Fabiano? Isso, William. Essa ponte liga dois pontos da cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Tinha quase três quilômetros de extensão. Foi construída há quase 50 anos. E nessa madrugada, acabou atingida por esse navio cargueiro. Que não conseguiu parar. Bateu em cheio. E a imagem é impressionante. Porque ela desaba quase que por completo e imediatamente, né, William? A gente vê e imagina o desespero das pessoas que estavam passando por essa ponte. Vê ela simplesmente caindo, desabando e parar no mar. Então, a gente acompanha o trabalho de resgate dessas equipes que estão no local. Então, tentando localizar pelo menos 20 vítimas, William. Olha, que elas sejam encontradas, porque isso pode ser aqui um prenúncio, uma tragédia. Olha, William, se eu tivesse visto essa cena sem saber que veio de fonte confiável, eu diria que é uma cena de computação gráfica por um filme de Hollywood. É impressionante. Eu nunca vi uma cena como essa. Realmente chama atenção. E você lembrou bem ali os carros que estavam parados ali sobre a pista nessa ponte. Estamos aqui na torcida, né, para que o resgate seja eficiente. Mas, realmente, é muito difícil, William.